A CIDADE NO BRASIL 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 Uma coisa pra ele me dar outra Eu engano ele, eu uso o peso dele Aquela coisa do Jiu Jitsu mesmo Quando eu estico ele aqui Qual é a reação dele? É voltar Aí eu fecho e abro Aí eu vou pra cima Se ele defender, costa ao braço Quando eu vou pro braço aqui Eu uso muito isso como transição Eu vou pro braço aqui dele As vezes eu não vou pegar o braço Ele começa a defender o braço É só pra eu ir pras costas Eu faço muito isso Faço muito isso Abro um pouquinho aqui pra tirar esse efeito dele E emendo essa canela lá em cima dele Porra lá em cima Ele vai empurrar e ele volta Eu quebro pro lado, direto Abraça a cabeça Eu uso a força dele Abro o joelho e entra a mão por dentro É a primeira básica, chuto aqui E uma volta Primeira básica Quem não conhece Eu considero básico Bem básico A segunda Eu venho com as duas mãos na canela dele aqui Empurro lá no peito dele Ele vai meter o pezão aqui Eu saio da frente E abraça a cabeça Eu considero também muito básico E a terceira é essa que eu Particularmente essa aqui Não me ensinaram não Essa daqui eu descobri Quer dizer, eu criei Eu acho isso muito Eu criei, eu acho muito A gente descobre no Jiu Jitsu, eu acho Então Eu ó E ó Vamos fazer essa terceira aí É legal? É bom né? No Jiu Jitsu a gente A gente descobre as coisas A gente vai mexendo E descobre Descobre Quando vê a coisa nunca acaba Esse é o legal do Jiu Jitsu Não tem tabela Não tem, por exemplo Nada contra Mas igual o judô Que pô, tá tudo na apostila ali Que você faz Não tem apostila Jiu Jitsu não tem apostila Tem a tua personalidade Tem o teu filho Quem sabe? Então galera, reverenciando os grandes mestres Como sempre Carlos Grace Mestre Carlos Grace Mestre Carson Grace Mestre Hélio Grace Todos os grandes mestres aí Que trouxeram essa oportunidade pra gente Derem esses presentes pra gente No Brasil Dentro de casa Isso aí não tem preço O pessoal que Corra atrás Porque nós estamos muito lá na frente A gente tá muito lá na frente Sim Boa 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 Anos Meu amigo de treino aí Anos Tivemos a oportunidade aqui Um seminário aqui Com 120 faixas pretas Era no Davi Seminário histórico Ficou irado Obrigado por estar aqui no Davi com a gente Ter passado as técnicas aí Foi um prazer Valeu Pedrão Pra mim então Sem palavras Muito mais um prazer Foi poder ver isso tudo aqui E relembrar tudo E ver aonde chegou o Jiu Jitsu Parabéns pra todo mundo Que trabalha no processo Valeu o convite também Obrigado 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 Obrigado